O Ilu Oba de Mia é muitas coisas, né? O Ilu é um bloco, é afro. É também um levante para tudo que a gente está vivendo. O Ilu Oba já tem 14 anos. Ele tem cerca de 400 integrantes. É o lugar de empoderamento das mulheres. A ideia é sempre colocar os temas. E temas esses que deveriam estar na universidade. Então a gente já passou por Rainha Nzinga, Raquel Trindade, Elza Soares, Leci Brandão. São mulheres que fazem, acontecem, né? E agora em 2019 nós vemos com um tema, um tema bem político, que chama Negras Vozes, Tempos de Alacan. Então a gente vai contar de 1968 até agora, 2019, o que aconteceu com a população negra. E com as mulheres, principalmente as escritoras negras também. O Ilu tem dois momentos. No primeiro momento a gente traz os tireiros orixás. Vai de Exu a Oxalá. Toca para 16 orixás primeiro. E a segunda parte da nossa saída, às vezes dos shows, é a parte dos temas. Então a gente vai falar um pouco das conquistas, né? Dos avanços que nós tivemos, por nós mesmos, nós mulheres negras. Vai contar a história dos movimentos negros em todas as áreas artísticas, intelectuais. Vai ter um momento do desfile, que a gente vai ler uma carta, que é a carta do MNU, que foi lida nas escadarias do Municipal em 1978, em julho. Na verdade, fazer a mesma cena de 1978, que vai ser na escadaria do Teatro Municipal. O Ilu Oba Demin, Ilu significa tambor. Oba quer dizer uma referência a Xangô, que ele é o rei. Demin é uma licença poética sobre as pesquisas que a Bete fez, que traz como mãos que tocam tambores. Então, Ilu Oba Demin quer dizer mulheres que tocam tambores para o rei Xangô. O tambor já é um poder por si só. Em qualquer lugar do mundo existe um tambor. E não importa as classes sociais que estejam, nem de econômicas e nem do conhecimento. Ali são todas as mulheres que se reúnem para tocar aquele tambor, para soar o tambor. E quando se toca um tambor, você sente uma energia muito ancestral. Então, nesse sentido, quando você põe a mão num tambor e toca um tambor, você automaticamente se encodora através dele. O tambor não é só apenas um instrumento. Ele traz consigo uma história, uma resistência, uma musicalidade que traz cura. Eu não posso dizer que é uma mágica. É toda uma consequência mesmo que acontece quando você soa um tambor. Que nossas forças se juntem para que a gente consiga expor nossa arte, nossa cultura, o que a gente tem como prioridade. Música